O que? O que você fez? Eu te meti Você bateu no Ritale por quê? Não, porque eu não quero cortar Porque eu não quero cortar a unha Ah, ela quer te bater porque você não quer cortar a unha Murilo, ergue o travesseiro Que daí não dá pra te ver Mas eu não quero te ver Ergue ele Aí ó, agora ninguém te vê Murilo, mas você não pode Brigar com a Ritale e você tem que cortar a unha Também Por que você está escondido aí? Oh, por que você está com medo? Eu pego a cadeira O que? Eu pego a cadeira e ponho aqui Ó, pra não me encher Mas 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 por que você está com medo? Quem vai brigar? Eu estou cansada Eu não posso Eu não vou logo Eu pego a cadeira e ponho aqui O Felipe, o Murilo está escondido Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Tá bom, tá bom Tá bom Eu não posso